Que que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo Ela senta no colo de um Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um Que que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo Ela senta no colo de um Ela senta no colo de outro Desce, desce, checa, sobe, checa Caralho Simples de machista Sobe, checa, desce, checa Sobe, checa, desce, checa Sobe, checa, desce, checa No baile de babé Sobe, checa, desce, checa No baile de babé E que tá acontecendo? Ela rebola, seu de porco E que tá acontecendo? Ela rebola, seu de porco Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro E que tá acontecendo? Ela rebola, seu de porco Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Desce, desce, checa, sobe, checa, cadê? Caralho, simples e mais certos Sobe, checa, desce, checa, sobe, checa, desce, checa No baile de papel Sobe, checa, desce, checa, sobe, checa, desce, checa No baile de papel Pra mim você é o mais pica danado